A entrega dos equipamentos e kits aconteceu no centro logístico da coordenadoria estadual da defesa civil em Curitiba Os equipamentos reforçam os atendimentos da população atingida por desastres ou em casos de acidentes Os materiais foram entregues a 47 cidades paranaenses Equipamentos que são necessários para os primeiros socorros no caso de excesso de chuva De alguma intempérie que prejudique as famílias, principalmente aqueles que mais precisam Então a defesa civil hoje em instalações novas Claro que ninguém quer que isso seja usado Hora a hora que precisar, os equipamentos estão aqui e são distribuídos com a ajuda do nosso deputado da Assembleia Legislativa Aos 47 municípios, não é a primeira etapa Aqueles municípios grandes que já tem corpo de bombeiro, que já tem estrutura Já tem como atender e como usar as nossas instalações que estão distribuídas em vários pontos do estado do Paraná Agora aqueles pequenos municípios que não tem estrutura, que não tem o seu corpo de bombeiro Não tem o nosso corpo de bombeiro do estado Ele pode dispor desses equipamentos que foram entregues aqui hoje Que são aquele mínimo necessário para dar uma ajuda Os municípios precisam dessa organização para prestar os primeiros atendimentos Antes da chegada do corpo de bombeiros ou de outros órgãos de emergência Além da entrega dos kits com materiais básicos para atender essas situações As defesas civis municipais também estão recebendo treinamento para a sua utilização A defesa civil depende do bombeiro O bombeiro depende da defesa civil A Secretaria de Segurança especificamente também interage e depende da defesa civil e do corpo de bombeiros E assim por diante Então quanto mais bem equipados os municípios estiverem Sobre a coordenação da defesa civil Sobre a orientação e o apoio técnico do corpo de bombeiros E também com a SESP, acho que todos nós ganhamos E um investimento, se não me engano, de mais de 20 milhões Que está sendo disponibilizado nessa data Então é algo muito importante para o estado do Paraná A defesa civil tem à disposição uma série de materiais como colchões Cestas básicas, kits de higiene e limpeza Para dar uma pronta resposta aos municípios atingidos por desastres O corpo de bombeiros recebeu aproximadamente 400 motosserras 70 conjuntos de almofadas pneumáticas E 57 desencarceradores Aparelhos que são utilizados para a retirada de vítimas de ferragens Em acidentes automobilísticos Esses kits foram idealizados pela defesa civil Para serem entregues nos municípios Que são eles que dão a primeira resposta quando ocorrem os eventos Então quando ocorre um granizo, um vendaval, uma chuva forte Os municípios têm que estar organizados, eles têm que ter alguns materiais de primeira resposta Justamente para trabalhar e atuar em apoio Tanto ao corpo de bombeiros quanto à defesa civil São materiais que vão fazer a diferença junto ao atendimento do corpo de bombeiros Porque são utilizados naquelas situações de acidentes graves Onde nós encontramos as vítimas presas nas ferragens E isso vem auxiliar o atendimento do corpo de bombeiros Na ampliação de todos os serviços prestados para a população Então os equipamentos basicamente são utilizados em acidentes veiculares Para poder retirar as pessoas que estão presas nas ferragens Nós também estamos recebendo almofadas pneumáticas Que são para dar uma estrutura para o atendimento Nas ocorrências para os bombeiros, de segurança também E auxiliam bastante as atividades do corpo de bombeiros Além de nós estarmos recebendo uma quantidade muito grande de motosserras Que são bastante utilizadas nas questões de quando você tem os vendavais, chuvas E o corpo de bombeiros precisa atuar de uma forma mais emergencial no corte de árvores Eles serão espalhados para todos os municípios do Paraná Em conjunto com a defesa civil essa escolha E que com certeza farão a diferença no atendimento Vem estar aqui no atendimento